Olá, tudo bem? Bom, vai enfrentar o concurso para o TRT da 23ª região, Mato Grosso? É isso? E precisa estudar o regimento interno, tá lá no edital, né? Bom, eu, Claudete Pessoa, venho falar com você que tem esse objetivo, gabaritar regimento interno. Esse ato normativo que tanto estrutura o tribunal respectivo, o TRT da 23ª região, mas que também apresenta várias regras de caráter estatutário aplicáveis à carreira da magistratura da região. Então nós vamos verificar tanto as regras de composição, também regras de funcionamento, de tramitação processual e regras estatutárias aplicáveis principalmente à magistratura respectiva, ok? E aí, lógico, o nosso módulo teórico tem o propósito de analisar os principais institutos. Nós estamos aqui para ler artigo por artigo, isso você vai fazer, deve fazer, naquela sua, naquele seu cantinho do estudo, né? Mas aqui vamos analisar os diversos institutos apresentados nesse ato normativo e entendê-los para enfrentar qualquer tipo de questão, ok? Para gabaritar e resolver qualquer desafio apresentado pela banca, né? E aí, para perceber, localizar o estudo do regimento interno do TRT da 23ª região, é preciso ter uma noção do panorama orgânico do Poder Judiciário Nacional. E é assim que a gente sempre começa o nosso estudo de regimento interno, percebendo, né, a estrutura nacional do Poder Judiciário. Temos lá o órgão máximo, né, o Supremo Tribunal Federal, que exerce a instância extraordinária, que tem o papel aí do guardião, de ser o guardião constitucional. E, em 2004, pela emenda constitucional 45, foi criado um órgão máximo administrativo, né, administrativo. Não exerce a jurisdição, tem a missão de exercer o controle de toda a estrutura do Judiciário Nacional. É o Conselho Nacional de Justiça, esse órgão de composição multifacetária, que tem essa missão maior de controle máximo da estrutura nacional do Judiciário. E aí, nós tivemos uma divisão na estrutura em órgãos da Justiça comum e órgãos da Justiça especializada. Na Justiça comum, temos órgãos próprios de primeira instância, na Justiça Estadual ou Distrital, e também na Justiça Federal. Órgãos próprios de segunda instância, Tribunal de Justiça nos Estados e DF, e Tribunal Regional Federal, na Justiça comum federal. E um só órgão que exerce a instância especial, que é o Superior Tribunal de Justiça. Bom, a parte que mais nos interessa está aqui, ó, na Justiça especializada. Uma das matérias, né, é o nosso foco. Então, três matérias mereceram uma estrutura própria, com órgãos próprios de primeira instância, de segunda instância e de instância especial. Quais são as matérias? Trabalho, eleitoral e militar. Uma pequena observação, quanto ao Tribunal Militar, órgão de segunda instância da Justiça Militar, que somente é instalado e, né, somente funciona em tempos de guerra. Está lá sua previsão, mas ele não está instalado, não está funcionando. O que nos interessa, o nosso foco de estudo, é a Justiça do Trabalho. Mais precisamente, o nosso, né, objeto maior de estudo, é a primeira e a segunda instância da Justiça do Trabalho, da 23ª região, Mato Grosso. Olha só, olha que fácil, né? Só dois pedacinhos vamos ter aqui, né, que nos debruçar para estudar, para entender tanto a sua estrutura, quanto o funcionamento e também a carreira da magistratura respectiva, muito abordada no regimento interno do TRT do Mato Grosso, ok? Então, assim, logo no artigo 1º, sempre menciono os artigos aqui, então você pode e deve fazer o acompanhamento dos nossos estudos com a legislação, né, em mãos, né, para consulta. Ah, Claudete, onde que eu consigo o regimento interno de acordo com o edital? Cuidado com esse detalhe. Regimento interno é norma que altera com uma frequência absurda, muito constante. Muitas alterações acontecem, porque devem acompanhar a realidade do tribunal, ok? E aí, você que é candidato, você que é concurseiro, antenado nesse aspecto, tem que perceber que não adianta, não adianta estudar por legislações, por material, por vídeos, por aulas do último concurso. É um tiro no pé, é muito arriscado, porque provavelmente essa legislação sofreu muitas, provavelmente não, com certeza, sofreu muitas alterações desde o último concurso. Outro detalhe, resolver questões de provas anteriores é um excelente método de estudo, mas, por conta da constante atualização, sem que um profissional verifique a adequada atualização à atual realidade legislativa, normativa, também não vale a pena. É muito arriscado, certo? Um outro detalhe, tudo isso é comum em legislação específica, que é a minha especialidade. Outro detalhe, a data do edital fixa o regimento interno, as normas, as leis que serão cobradas para você, na sua prova. Quero dizer o seguinte, que o regimento interno, se isso acontece, viu? Não estou dizendo que já aconteceu aqui, não. Mas, se o regimento interno, após o edital, sofrer alterações, estas alterações pós-edital, não serão cobradas do candidato. Percebeu? Então, muitas vezes, eu que já dou aula de vários regimentos internos, muitas vezes, eu tenho um aluno estudando por um regimento interno equivocado. Para sanar essa situação, eu tenho o meu site, ClaudetePessoa.com.br, onde eu disponibilizo gratuitamente o regimento interno do seu edital. Ok? Porque no dia que sair o edital, eu vou lá e pego o regimento interno no site do tribunal e disponibilizo para o aluno. Está lá. Ok? Se alterações posteriores aconteceram, não se preocupe, porque o que importa, o que interessa, é o que está lá no meu site. Tudo bem? Entendido? Então, isso é muito importante para você ter o foco no edital. Foco total no edital. Então, vamos lá. A partir dessas combinações práticas, de ordem prática, e muito importante para você, candidato concurseiro, vamos estudar o regimento interno. Que logo lá no artigo 1º, traz lá os órgãos da Justiça do Trabalho, da 23ª região, nada de muito diferente dos demais regimentos. Então, nós temos aí dois órgãos, dois tipos de órgãos, né? Órgãos de 1ª instância, Juízes do Trabalho, e órgão de 2ª instância, Tribunal Regional do Trabalho. Perceba, os Juízes do Trabalho são qualificados na estrutura orgânica da Justiça do Trabalho como órgãos de 1ª instância. Certo? Olha que importante. Ué, mas o juiz não é um agente público, ocupante de um cargo vitalício, que está, né, integrado numa carreira, participante de uma carreira? É verdade. A análise do Juiz de Direito para o seu estudo, ela acontece sob dois aspectos. Analisamos primeiro o Juiz de Direito enquanto estrutura, na qualidade de órgão de 1ª instância do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho, ok? E, depois, analisamos o Juiz de Direito como um agente público, integrante de uma carreira, ocupante de um cargo vitalício, com várias garantias, várias prerrogativas, entendeu? Então, é muito importante perceber que o Juiz de Direito, ele é o órgão. A vara do trabalho é a estrutura de apoio ao órgão jurisdicional, que é o Juiz do Trabalho, tá bom? O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª região, sede em Cuiabá, claro, né? Sede em Cuiabá e jurisdição em todo o território geográfico do Estado de Mato Grosso, ok? E as varas, como é que fica? Os juízes do trabalho exercem suas funções jurisdicionais nas varas do trabalho. Então, você não pode dizer que o órgão da Justiça do Trabalho é a vara do trabalho, o órgão de primeira instância, não, percebeu? O órgão é o Juiz do Trabalho. E esse juiz, este órgão, exerce suas funções jurisdicionais nas varas do trabalho. E as varas têm sede e jurisdição fixada em lei, ou por ato administrativo do Tribunal Pleno, e estão subordinadas administrativamente ao TRT da 23ª, ok? Então, a vara do trabalho é a estrutura, onde o juiz, órgão de primeira instância da Justiça do Trabalho, exerce suas funções jurisdicionais. Artigo 3º do Regimento Interno. A organização do Tribunal, como fica? Olha só! Interessante, bem diferente da grande maioria dos regimentos internos de TRT, não está no Regimento Interno, o quantitativo de desembargadores. É! Olha só! O artigo 4º diz, O TRT da 23ª compõe-se de magistrados vitalícios, com o título de desembargador do trabalho. Cuidado com isso! A banca gosta de uma pegadinha maldosa, malvada, né? Pois é, mas a banca de concurso não é de Deus, não. Por que eu estou falando isso? Porque alguns regimentos dizem o seguinte, o título é desembargador federal do trabalho. A grande maioria dos TRTs adotam o título de desembargador do trabalho, e não desembargador federal do trabalho. Mas, Claudete, não é federal? É verdade, concordo com você, é federal. Desembargador federal do trabalho está errado dizer? Não, não está. Só que não está adequado ao texto normativo do Regimento Interno da 23ª região. Existem alguns TRTs que adotam a denominação desembargador federal do trabalho. É um detalhe tão pequeno? É, mas que eu já vi cair em prova de concurso várias vezes. E que muita gente errou, porque não atentou para esse detalhe tão pequenininho, né? Ok? Então não pode errar uma questão dessa. O título é desembargador do trabalho. O número, a lei define. Organização, competência, atribuições, Constituição Federal, leis da república e o regimento, que nós vamos verificar como é que ele funciona. Entendeu? E a Constituição Federal, lá no artigo 115, traz a base estrutural dos TRTs. Olha lá o que diz o constituinte. Os TRTs compõem-se de, no mínimo, sete juízes recrutados, quando possível, na respectiva região. E nomeados pelo presidente da república, dentre brasileiros com mais de 30 e menos 65 anos de idade. Cuidado com isso aqui. Sete juízes. Se você é do direito, formado em direito, você não tem grandes dificuldades. Mas para quem não é, né? Para quem não é, às vezes capenga nessas terminologias jurídicas, né? Como eu tenho alunos, tenho vários alunos que não têm formação jurídica. E aí, precisa atentar para alguns detalhes. Esse termo aqui, juízes, nós estamos falando, está sendo utilizado enquanto magistrados. Porque nós acabamos de ver, só a Claudete, olha lá, o tribunal, né? Tem lá magistrados, vitalícios, que tem o título desembargador. Desembargador é o magistrado que atua no órgão de segunda instância. Por quê? O órgão de primeira instância, o magistrado de primeira instância, sua denominação é juiz. Estrito senso, essa denominação. Eu quero que você perceba o seguinte, olha só. Quando a gente pensa em magistrados, magistrados, ok? Nós temos aí os juízes, que atuam na primeira instância, ok? Os desembargadores, que atuam junto aos órgãos de segunda instância, tribunal de justiça, tribunais regionais. E nós temos os ministros, todos eles são magistrados, que atuam nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. Todos eles são magistrados. Às vezes, o termo magistrados vem como sinônimo, né? Juízes. Então, às vezes o texto legislativo, normativo, traz a expressão juízes, como fez aqui o constituinte, no sentido de magistrados. Então, compõe-se de, no mínimo, sete magistrados, sete juízes, ou seja, para ser bem específico, sete desembargadores recrutados na região, quando possível na região, ok? Nomeados pelo presidente da república. É o chefe do executivo que preenche o órgão do judiciário. Interessante. E como que fica essa composição? Nós temos aí essa escolha que vai ser necessariamente dentre brasileiros com mais de 30 e menos 65 anos de idade, sendo que quatro quintos desses desembargadores chegam ao Tribunal Regional do Trabalho mediante promoção de juízes, ok? Juízes de carreira, promoção por atividade e merecimento, nós vamos ver esse procedimento, ok? É a chamada magistratura de carreira. E o famoso quinto constitucional, ou seja, um quinto dos membros dos TRTs são oriundos da classe dos advogados, desde que tenham mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. E membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, ok? Todos escolhidos na forma do artigo 94 da Constituição Federal, ou seja, cada uma das instituições, OAB e Ministério Público do Trabalho, devem elaborar uma lista cêxtupla, que é encaminhada ao respectivo tribunal, que vai reduzir essa lista cêxtupla a uma lista tríplice e encaminhar ao chefe do executivo para que escolha um dos três e realize a nomeação de desembargador do TRT respectivo, ok? Então, aqui está a ordem constitucional para a composição dos tribunais regionais do trabalho. No mínimo, sete desembargadores. E aí, a partir dessa ordem constitucional, o artigo 5º do Regimento Interno, você percebeu que tem duas composições, né? Nos TRTs, no TRT da 23ª, assim como nos demais, nós temos desembargadores, que antes eram juízes, magistratura de carreira, juízes do trabalho, ok? De preferência da respectiva região, ou que antes de ser desembargador ele era advogado ou ele era membro do Ministério Público e ele chega ao TRT ocupando o quinto, vaga destinada ao quinto constitucional. O Regimento Interno regulamenta a chegada, a nomeação desses magistrados para a composição do TRT da 23ª região. Determina o seguinte, as vagas de desembargador do trabalho destinadas aos juízes de carreira, né? Da magistratura do trabalho, serão preenchidas pelos seguintes, observar os seguintes critérios. Quando, pelo critério da Antiguidade, mediante indicação feita pelo Tribunal Pleno, pelo voto aberto, não é secreto, voto aberto, nominal e fundamentado da maioria absoluta de seus membros efetivos, dentre juízes titulares da vara do trabalho, que estiverem concorrendo à promoção, observada aí o artigo 93 da Constituição. Somente nesse inciso 1, nós temos várias informações muito importantes para você entender a dinâmica de preenchimento do TRT da 23ª região. Olha só isso. Bom, então estamos falando do preenchimento das vagas destinadas à magistratura de carreira, que é 4 quintos da composição do TRT respectivo, certo? Ok? Bom, a Constituição determina que o acesso ao tribunal, o acesso ao tribunal, o preenchimento do tribunal, deve acontecer, isso para a magistratura de carreira, deve acontecer através de dois critérios alternados, Antiguidade e Merecimento, ok? Tudo bem? Presta bem atenção nisso. E aí, o critério aqui regulamentado é o critério da Antiguidade. Critério da Antiguidade, vai decorrer de um desenvolvimento funcional através da promoção. Então, vamos lá. A carreira da magistratura do trabalho, da 23ª região, Ela começa no cargo de juiz do trabalho, substituto, Substituto, Depois, ele é promovido a juiz do trabalho titular de vara, Titular, E depois, ele é promovido a desembargador, ok? Promoção, isso eu estou falando da magistratura de carreira, 4 quintos da composição do TRT. Bom, magistratura de carreira, O desenvolvimento funcional acontece através do Instituto da Promoção. A promoção observa dois critérios, Antiguidade e Merecimento de forma alternada. Ok? Antiguidade e Merecimento de forma alternada. Essa alternância da Antiguidade e Merecimento não é para o magistrado. Ah, uma vez eu fui, na vez anterior eu fui promovido pela Antiguidade, Agora na próxima vai ser pelo Merecimento. Não, 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 não. O que vai acontecer? Vamos preencher o TRT. Tem vagas, tem várias vagas de desembargador. Exemplo, tá? Aí vai se fazer um levantamento, olha, nós temos uma, duas, três vagas de desembargador. Exemplo, primeira vaga vai ser preenchida, vamos estabelecer o critério. Primeira vaga preenchida pelo critério da Antiguidade, a próxima Merecimento, a outra por Antiguidade, se surgir uma outra Merecimento e a outra Antiguidade, e assim vai. Perceba, a alternância no critério é no preenchimento, ok? No preenchimento da vaga. A alternância se verifica logo na fixação do critério de preenchimento da vaga de desembargador. Isso também acontece para juiz titular. Mesma ideia. Tudo bem? E aí, o artigo 5º, inciso 1 do regimento, ele trata do preenchimento da vaga pelo critério da Antiguidade. Já apuraram quantas vagas tinham, já fixaram o critério de preenchimento daquela vaga, e aquela vaga vai ser preenchida pelo critério da Antiguidade. É magistratura de carreira, é desenvolvimento funcional, ok? É preciso concorrer. Aí muitos perguntam, ué, mas não é pegar lá a lista de Antiguidade, né, dos juízes titulares da vara do trabalho, pega a lista de Antiguidade, o mais, o mais antigo, pronto, esse aqui já está promovido a desembargador? Não, 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 não. Tem votação. Tem votação. Por quê? Porque pode o tribunal recusar, recusar a promoção do juiz mais antigo. Lógico, voto fundamentado com direito à ampla defesa, ok? E aí, importante, quem vota são os membros efetivos do tribunal pleno, da composição máxima. Membros efetivos. O que é isso, membros efetivos? É o contrário, é uma contraposição a membro substituto. Nós vamos ver que o regimento interno, presta bem atenção, o regimento interno do TRT da 23ª região trabalha e detalha muito a convocação. A convocação é um instituto onde um juiz, majestado de primeira instância, é convocado a substituir por um tempo desembargador. Perceba, ele não foi promovido. Ele está convocado para a substituição ou auxílio. A gente vai ver os detalhes. A convocação é muito trabalhada no regimento interno do TRT da 23ª região e eu aposto que ela vai ser trabalhada, pedida na sua prova. Por quê? Ela é bem diferente dos demais regimentos, bastante detalhada, ok? Então, o que eu estou falando? Às vezes, nós temos lá no TRT um juiz convocado. Ele é membro efetivo do TRT? Não, ele é um membro substituto. Ele está ali somente atendendo a uma necessidade de substituição. Não houve uma vacância ainda. Apenas o desembargador se afastou por mais de 30 dias e precisa completar o quórum e precisa respeitar o quantitativo lá nas votações, nas deliberações. Mas, não tem jeito, convoca um juiz titular para atuar aqui como se fosse desembargador, mas ele ainda não é, ok? Ele vota para... Ele tem como votar para conseguir, para definir, melhor dizendo, a promoção por antiguidade de juízes a desembargador? Não. Por quê? Porque ele não é membro efetivo. Ele é apenas um membro substituto, provisório, eventual, durante um tempo, só que ele está lá. Daqui a pouco, quando o desembargador retornar, ele volta para o seu exercício junto à primeira instância. Ok? Certo? E aí, vota, voto aberto, nominal, fundamentado, os membros efetivos do tribunal, dentre juízes titulares de vara do trabalho. Somente quem concorre à vaga são os juízes titulares, é claro, a segunda classe da carreira da magistratura do TRT da 23ª região. Desde que estejam concorrendo à promoção, observado o 93. O artigo 93 da Constituição, muito importante para qualquer prova no judiciário. Ele trata exatamente dos princípios e regras gerais aplicáveis à magistratura nacional. E eu trouxe aqui para você o inciso 2, né, do artigo 93, a linha D, que trata da antiguidade, né, da promoção por atividade. Olha só o que que determina a Constituição. Promoção dos magistrados, de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. A gente ainda vai ver do merecimento. Mas na antiguidade, o que tem que se observar segundo determinação constitucional? Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar, presta muita atenção nisso, recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2 terços. Recusar com 2 terços de quórum. 2 terços dos membros efetivos, conforme procedimento próprio, assegurada a ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Redação da emenda 45 de 2004, que é a famosa emenda da reforma do Poder Judiciário. Aí você pode dizer, ué, Claudete, opa, opa, opa. Então, tem conflito constitucional, Claudete. Olha só, aqui é 2 terços e o regimento interno fala em maioria absoluta. Mas não tem conflito constitucional aqui. Não. Olha só, presta bem atenção. Para preencher uma vaga de juiz de carreira, ou seja, desembargador, né? Pelo 4 quintos, né? Que é desembargador oriundo da carreira da magistratura. Pelo critério da antiguidade, mediante indicação pelo tribunal, pelo voto aberto, nominal fundamentado, da maioria absoluta de seus membros efetivos. Dentro do juiz titulado da vaga de trabalho que estiverem concorrendo à promoção. Olha só, para ser indicado, para conseguir a vaga, de desembargador, pelo critério da antiguidade, na promoção da magistratura de carreira, basta maioria absoluta. Agora, para os membros efetivos do tribunal, recusarem a promoção pela antiguidade, o quórum não é de maioria absoluta. Para aprovar, sim. Para recusar, o quórum é de? Dois terços. É a exigência constitucional. Entendeu? Então, não há conflito. Para recusar a promoção por antiguidade do juiz titular, quórum exigido, dois terços dos membros efetivos do tribunal, assegurada ampla defesa. Ok? Entendido? Atenção para essas duas regras sobre o critério da antiguidade no preenchimento das vagas de desembargador da carreira da magistratura. Muita atenção. Além desse detalhe, a antiguidade, segundo o artigo 22 do regimento interno, tem lá os critérios para a fixação da antiguidade. Então, o que vai acontecer? A antiguidade é definida em classe, pela classe, juiz titular de vara do trabalho. Faz uma lista de antiguidade. Desembargador, lista de antiguidade. Juiz substituto, lista de antiguidade por classe. Ok? E qual o critério para fixar quem está na frente ou depois nessa lista de antiguidade? Olha só o que determina o artigo 22. Você já percebeu que aqui a ordem não é dos artigos, da abordagem, não é legislativa, não. A ordem é pedagógica. A professora aqui toma liberdade de mexer nos artigos de acordo com o entendimento que eu tenho, que vai clarear, vai melhor atingir a minha finalidade, que é fazer você entender o regimento interno. Então, olha só, a antiguidade é determinada pelo início do exercício neste regional, neste TRT. Juiz, você começou a trabalhar aqui quando? Quando que você iniciou o exercício? Ok? É esse o primeiro critério para definir a antiguidade no tribunal. E, ó, tem três juízes aí começaram o exercício junto, no mesmo dia. Aí, então, vamos ver a data da posse. Ah, foi igual, está empate. Vamos ver a data da nomeação. E aí, vamos para os critérios de desempate na antiguidade. Depois, pela antiguidade na carreira de magistrado, para os desembargadores do trabalho oriundo da magistratura, na classe anterior, e para os desembargadores do trabalho oriundo do MP ou da advocacia. E, por último, a idade, né? O último critério de desempate para fixar a localização na lista de antiguidade, que toda hora é mencionada, principalmente no que se refere ao desenvolvimento funcional, promoção, mas também na composição de órgãos, para definir presidência de órgãos. Toda hora se fala da lista de antiguidade, da antiguidade do magistrado no TRT da 23ª região. Importantíssimo para entender a dinâmica de funcionamento é a antiguidade dos desembargadores. Ok? Certo? E aí, um outro critério de composição, né? Na magistratura, é o critério do merecimento. Merecimento. Então, para os magistrados, desembargadores oriundos da carreira da magistratura, os juízes do trabalho, os juízes titulares da vara do trabalho, eles chegam à condição do desembargador, de que jeito? Desenvolvimento funcional. Que desenvolvimento funcional? Promoção. A promoção acontece sob dois critérios, antiguidade e merecimento de forma alternada. Já verificamos as regras aplicáveis à antiguidade, promoção por antiguidade. E na promoção por merecimento. Isso é papo para o nosso próximo vídeo, para a nossa próxima aula. Olha só, a gente está só começando o nosso bate-papo com o curseiro, destinado a entender o regimento interno e gabaritar todas as questões de regimento interno que apareceram na sua prova. Ok? Esse é o meu objetivo, espero que seja o seu. Se você está assistindo essa primeira parte da aula nas redes sociais, acesse o site do curso, adquira o módulo completo e vem para cá bater um papo com o curseiro sobre o TRT da 23ª região. Eu, Claudete Pessoa, te aguardo, hein? Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri